Olá, pessoal! Hoje não irei realizar um teste preventivo, como sempre faço, e sim dar início a uma série de testes de escaneamento com diferentes antivírus, para verificar qual deles obtém a melhor taxa de detecção. Para isso, irei utilizar uma amostra com 1.500 ameaças para testar a eficácia de detecção desses antivírus. Nesta primeira parte do teste, serão testados o AVG, o Avira e o Avast. Iniciando pelo AVG, eu já fiz a instalação prévia do software, Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta é a versão Free Edition 2011, número 10.0.1170. Bem, vou agora desabilitar a proteção em tempo real. Vou importar para a máquina virtual uma pasta com 1.500 ameaças e já retorno para darmos continuidade ao teste. Bem, aqui nesta pasta estão os 1.500 arquivos com ameaças. Como vocês podem ver. Agora, vou atualizar a base de dados do AVG. A base de dados está atualizada. Vou reabilitar a proteção em tempo real. E agora, vou fazer o escaneamento desta pasta com o AVG. Volto ao final da verificação com os resultados. Ao final desta verificação, foram encontrados 1.322 arquivos caracterizados como infecções, 86 como spywares, 5 avisos e 5 informações. Vou agora remover todos os itens. Detectados. Retorno ao final deste processo. Do total encontrado, ele não conseguiu excluir um arquivo. Vou fazer uma nova verificação. E já retorno com os resultados. Ao final da segunda verificação, ele encontrou 5 objetos. Na realidade, 5 itens detectados como informações. Mas que não podem ser excluídos. Vou tentar mais uma vez um terceiro escaneamento e já retorno. E permanecem estes 5 itens detectados como informações e que não podem ser excluídos. Bem, vamos ver quantos arquivos sobraram na pasta. No total de 1.500, sobraram 110 arquivos. Portanto, 1.500 menos 110. E aí temos o percentual de detecção do AVG. 92,66. Bem, agora vou instalar o AVIRA. Vou trazer novamente esta pasta de arquivos para teste e já retorno para esta outra etapa. Estou agora aqui com o AVIRA. Já fiz a instalação. Foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é a versão 10.0.0.609. Eu já havia desativado a proteção em tempo real para permitir a importação da pasta com arquivos nocivos. Aqui está a pasta. É a mesma que foi utilizada no teste anterior. 1.500 arquivos. Aqui estão todos eles. Vou retivar a proteção em tempo real. Atualizar a base de dados. Base de dados está atualizada. E agora vou fazer o escaneamento da pasta com o AVIRA. Retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final da verificação do AVIRA, ele detectou 1.457 arquivos, sendo dois suspeitos. Aqui estão eles. A ação padrão do software é enviá-los para a quarentena. Vamos fazer, então. Retorno ao final deste processo. Do total de arquivos detectados, o AVIRA moveu 1.446 deles para a quarentena. Vamos verificar quantos sobraram. 54 arquivos. Vou fazer um segundo escaneamento. Retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do segundo escaneamento, permanecem os 54 arquivos. 54 sobraram. Vamos às contas. O índice de detecção do Avira obtido foi de 96,4%. Bem, vou agora resetar essa máquina virtual e volto com o teste do Avast. Eu já retorno. Bem, aqui agora estou com o Avast, já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é a versão estável, última, 5.0677. Eu já previamente desabilitei a proteção em tempo real e fiz a migração da pasta com os arquivos nocivos para a área de trabalho. 1.500 arquivos. E aqui estão todos eles, como vocês podem ver. Bem, vou reabilitar a proteção em tempo real. Atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. A base de dados está atualizada. E agora vou escanear esta pasta com o Avast. Volto ao final deste processo com os resultados. Ao final deste primeiro escaneamento, o Avast detectou uma lista de arquivos nocivos. Vamos aplicar agora a exclusão destes. Volto ao final deste processo. Concluído este primeiro escaneamento, ou melhor, esta exclusão, alguns arquivos ele não conseguiu excluir. Este outro aqui também. A operação não é suportada neste tipo de arquivo. Bem, vou escanear novamente a mesma pasta com o Avast e já retorno. Ao final deste segundo escaneamento, nenhuma ameaça foi encontrada. Sobraram arquivos na pasta, como vocês podem ver. Um total de 67 arquivos. 1.500 menos 67, divididos por 15. Uma taxa de detecção de 95,53% para o Avast. Bem, aqui termina a primeira parte dos testes. Irei retornar na segunda parte, quando então serão testados o Microsoft Security Essentials, o Komodo e o Rising Antivírus. Então, amigos, nos falamos na segunda parte dos testes e até lá! Tchau! 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 Tchau!